Olá, muita gente está sem entender esse comportamento um tanto arredio da Samanta Schmutz Ela diz que já era assim, segundo perguntada por Roberta Sá que tentou elogiar a cantora do progão E pediu que ela fosse mais ela, mais verdadeira, mais fiel, mais engraçada Ela disse, não, esse aqui sou eu, mas causou muito rebuliço na internet Muita gente comentou que ela foi um pouco grossa Depois, muito tem se comentado que nos bastidores, Samanta Schmutz não aceita pitacos, não aceita ideias São sempre as músicas dela, do jeito que ela quer cantar Cantou com as roupas diferentes, com as pernas quase de fora e não aceita a opinião das pessoas A gente até viu que Samanta sempre quis ser cantora, apesar de ser humorista, de fazer sucesso no Zorra Total Vai estrelar agora a próxima novela da Rede Globo, Sétimo Guardião, ela vai fazer parte Tem sucesso na Globo garantido Mas parece que ela tem levado um pouco a sério demais essa coisa do popstar Ela quer ganhar, ela entrou pra ganhar Segundo a Elba Ramalho, ela já canta há muito tempo e canta bem Quem tem acompanhado o programa também viu que Samanta tem um bom talento, um ótimo talento Mas será que ela não está se diferenciando dos personagens engraçados, cômicos A gente que estava acostumada a ver a Samanta rir e achar tudo muito bacana, tudo lindo Ela, por exemplo, no Vai Que Cola lá do Multishow é sensacional Todo mundo adora, então por que esse comportamento um tanto quanto diferente Ou será que ela é assim já pessoalmente diferente Chega a soar um ar meio que antipático Um ar meio que concentrado demais no canto Concentrado demais na letra da música E o público vem se distanciando da Samanta No mais, acompanha o nosso canal A gente tem vários vídeos sobre a Renata Caputti Sobre o Jonathan Azevedo Sobre os outros cantores, artistas e cantores Bloco social, torcendo também pra Samanta Até o próximo vídeo Tchau, tchau